Já tá gravando? Já. Pronto. Fala galera, e aí? Tudo bem com vocês? Fiquei bem youtuber agora, né? Cara, eu assisti também. Você gostou? Gostei. Mais um vídeo pro canal, só que dessa vez nós vamos fazer um desafio. Porque desafio sempre tá, você sempre bomba, né? É. Tá me irritando, né? É. Nós vamos fazer o desafio do quem sou eu. Você conhece? Uhum. Vou colocar no papel qualquer coisa. Pode ser nome de cantora, nome de atriz, nome de filme, nome de novela, qualquer coisa. Nós também, um pornô, quem sabe? É. E aí a gente vai colar um na testa do outro. E você pode fazer uma pergunta pra mim, mas eu só posso responder se sim ou não. Isso. Pode ser talvez. Não. Sim ou não. Você entendeu a matemática? Sim ou não. Talvez não tenha. É, grosso mesmo. O que perder o desafio vai chupar um limão. O limão. O limão. O limão. O limão. Essa eu já tenho a boca de chupar. Limão. Are you ready? Are you ready? Pra quem não sabe... Estamos prontos. Eu vou começar colocando aqui o nome e vou colar na testa de Yuri. Estou tentando entender ainda. É porque eu sou um pouco leve, entendeu? Pronto. Esse aqui é o nome que ele vai ter que adivinhar. Pronto. Vou mostrar em... Vai ser bafo. É um exorcismo. Foi? Foi. Vamos lá? Eu vou começar então. Eu sou homem? Não. Eu... Sou um ator? Não. Eu sou mulher? Não. Eu sou mulher? É. Ai... É... Eu sou um bicho? Não. Eu sou... Eu canto? Canta. Eu sou Beyoncé. Pera aí. Pera aí. Essa cara tá lá. Eu sou Beyoncé. Não. Eu sou uma cidade? Não. Se eu sou mulher. Tá. Eu sou negra? Não. Eu sou um país? Também não. Você vai se esconder. Eu vou ter que flascar. Eu sou brasileira? Não. Eu não sou cidade, eu sou país, eu não sou homem, eu sou mulher. Que porra que eu sou, cara? Eu sou um objeto? Também não. Eu tô viva. Tá viva. Eu tô com o demoscopo, eu comprei bem. Eu sou abstrato? O que é abstrato? Meus cabelos tão compridos? Não. Eu sou o filme. Me fudir agora que ele tá chegando a festa de mim, entendeu? Sou muito famosa? Sim. Eu sou um filme de terror? Também não. Meu sobrenome é grande? Não. Se você tiver boa coitância, vai tomar pra cara. Eu sou um filme de drama? É. Drama. Olha pra câmera. Drama, amor. Vira assim, ó. Eu quero ficar do lado de drama. Drama. Ah, sou eu. Eu já cantei com o Drake? Não. Eu vou chutar já a filme, tá? Tá. Uma oração para a Bob. Não. Vou tentar chutar também, assim, tipo... Nicki Minaj. Não. Eu falei anteriormente que a cantora não era negra. Mas Nicki Minaj tá fã branca. Gente, bota filme. É muita sacanagem com a pessoa. Me dê uma dica agora. Não. Vou mudar o... Então me dê, 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 me dê. Vamos passar pra dica, já que eu não consegui um de... É. Você primeiro dá dica. A dica é tem morte. Morte matada ou morte morrida? Não, meu amor. Já dei a dica. Depois eu... Tem morte? Não sei, Paulo Você não quer me dar a dica mesmo Agora eu te dou a dica O nome dela é pequeno O nome dela é pequeno Muito pequeno Eu já te dei a dica, será que a dica é demais O nome dela é pequeno Alícia Kiss Porra, Alícia Kiss Outra dica do filme É Tem de ter um diário Tem um diário? Isso É, não sei o que, das estrelas Como é, é Descrito nas estrelas, não É Como é o nome do filme, cara O nome da minha cantora é Sia, cara A culpa é das estrelas É Sia, cara, é Sia, minha cantora Não é Sia Tira aí, cara, deixa eu ver aqui É Sia Cara, a gente chegou perto de um É metade, metade, não Eu não vou, cara, não vou Eu não vou Eu não vou Não vou Sia sozinho É metade, metade Porque não, não, cara Não, não, eu não admito Não admito, né Eu acertei a melhor dessa música E ele agora Eu subo Vai subar Você vai subar Adoro eu subar Da próxima vez Você vai fazer Você vai subar Antes que eu me vá Se eu me cagar Acabou, acabou Peraí, peraí Estamos aqui hoje com mais um vídeo, cara Do limão Pois é, galera Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo do canal Aqui na descrição do vídeo eu vou colocar as minhas redes sociais E as redes sociais de Yuri E se você curtiu esse vídeo Dá um like E se inscrevam no canal Que isso motiva a gente a fazer mais vídeos Cara Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON